Oiê! E a tia Renata chegou com mais atividade de Natal! Olha só que atividade bacana! Outra árvore de Natal diferente, não é? Olha, tem a folha de papel que a tia enviou, tem os palitos de sorvete que a tia Renata enviou e a tinta. Que cor que é essa tinta? A tinta verde e a tinta vermelha. E como nós vamos fazer essa atividade? Com a cola, nós vamos colar os palitos de sorvete, olha, lá em cima da folha, para baixo da folha, mais para baixo e vamos fechar o triângulo da árvore. Formou a árvore de Natal com palito de sorvete. Vamos colar o tronco da árvore, olha só, e vamos enfeitar essa árvore com tinta. A nossa espuma, vamos molhar a espuma na tinta e vamos, olha, pintar. Pinta primeiro de uma cor, espera secar e depois pinta com a outra cor. E a nossa árvore de Natal ficou toda enfeitada. Olha que linda essa atividade da árvore de Natal. Papai Noel vai adorar, não vai? Eu acho que o Papai Noel, olha aqui o Papai Noel da Tia Rê. Ele está até gostando, olha lá, ele está vendo a árvore. Olha o Papai Noel e a árvore. Olha que bacana. Olha lá, a perninha do Papai Noel, ele está dançando. Olha! E a árvore ficou muito linda, não é? Tenho certeza que a árvore de vocês também vai ficar maravilhosa. Beijo grande! Tchau!